Olá, alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa, e essa não é uma videoaula, mas é um vídeo diferente aqui na comunidade Guarapa, pois aconteceu algo especial, algo que vai ajudar muito o projeto da comunidade Guarapa. Há pouco tempo, isso é uma realidade que aconteceu, acontece isso em vários projetos na vida, e aconteceu que há pouco tempo, por causa de limitações financeiras, estavam alguns débitos lá no site da comunidade, e isso foi devido a pagamentos meus pessoais de trabalho, que eu não tinha recebido, e isso aconteceu tem pouco tempo, e chegou um dia assim, que até queria contar, quero contar, esse testemunho que aconteceu, que eu estava preocupado, eu tenho a fé cristã, sou cristão, Jesus, e na própria Bíblia fala que não é bom ficar preocupando demais, que a preocupação não resolve as coisas, e eu estava preocupado nesse dia, que tinha que concluir o site, que agitava várias coisas, e tinha um dinheiro para receber, mas não tinha ainda chegado, estava pensando, vou pedir emprestar, o que eu vou fazer, então ficou essa preocupação, mas do nada assim, do nada mesmo se vem na mente assim, e vem o pensamento, por que eu não entro lá, no Helpdesk, que já sou cliente da Hostnet desde 2012, desde 2012 já utilizo o serviço da Hostnet como cliente, já utilizei outros serviços de outras empresas, outras empresas grandes também, só que o grande diferencial da Hostnet, desde que eu comecei como cliente, por isso que existe até o curso de Junla, aí na comunidade de Guarapa, que a gente ainda não era parceiro, mas eu recomendei lá, mostrei o painel de controle, justamente pela excelência na qualidade do atendimento, porque não adianta você ter seus sites lá funcionando, aí dá algum problema, alguma coisa que você precise de suporte, e você não consegue suporte, e já aconteceu comigo de eu precisar de suporte com a empresa, de realmente você ver que não vale a pena estar ali, aí eu conheci através do professor Gustavo Guanabara, que eu ouvi os podcasts dele, e ele falou, ó, meu site é hospedar a Hostnet, eu recomendo, realmente utilizei, como utilizei outras empresas, e realmente eu vi esse diferencial, pois, é, quem trabalha com sites sabe que dá algum problema, você precisa de algum suporte, precisa de algo que só a hospedagem pode fazer, e se eles demoram muito, se eles não te dão aquela assistência, você fica, né, como fala, de mãos atadas, então, desde 2012, e nesse dia, com essas preocupações, se vem na cabeça, assim, é, porque eu não entro lá no Helpdesk, e manda uma mensagem para a Hostnet, apresentando o projeto Comunidade Guarapa, é, eu sei que a Hostnet, é, na sua, na empresa, em praticamente tudo, ela usa software livre, então, eu falei, quem sabe ela olha, né, as videoaulas que a gente faz sobre software livre, e, é, essa liberdade que tem na comunidade, parecida com o software livre, que é livre para aprender, é livre para ensinar, então, eu tive esse pensamento, de apresentar isso, para a Hostnet, mas, antes, eu estava preocupado, e resolver, nos meses que eu tinha que ir, falei, vou tentar, e ver esse pensamento do nada, aí, eu orei, coloquei nas mãos de Deus, é, porque nem todo, a gente até já tentou entrar em contato, assim, muito tempo atrás, tinha, assim, o projeto ainda estava caminhando, né, só tinha apresentado o projeto, então, às vezes a gente veio com aquele receio, que, ah, é, será que vai dar certo, aquela dúvida, mas, nesse dia, é, eu tive uma certa certeza, um sentimento, assim, então, aquela preocupação que eu tinha, com o site, que não tinha recebido, em pagar, eu pensei, vou colocar nas mãos de Deus, vou confiar, e, independente da resposta da Hostnet, eu não vou ficar preocupado com isso, inclusive, até botei, coloquei lá, que, ah, independente da resposta, agradecemos o contato, é, agradecemos se vocês olharam o projeto, é, e tinha colocado isso que eu estava sentindo, escrevi a mensagem, falei da comunidade, é, os vídeos que a gente faz, e, aí, pouco tempo depois, né, isso foi de manhã, aí, perto da hora do almoço, assim, eles responderam, aí, responderam, realmente, eles olharam o projeto, especificaram que, é, gostaram, realmente, dos vídeos sobre o software livre, e falou, olha, é, todo o débito, tudo que existe, que deve, que não existe mais, é, a hostnet vai oferecer todo o suporte, tudo, o site precisar, é, por um ano, e ainda podendo ser renovado, então, é, eu senti, que teria que gravar esse vídeo falando, além de, é, que vocês podem perceber nesse vídeo, e outros vídeos já, que a gente começou a enviar, tenha intro com apoio da hostnet, quem quiser conhecer aí, www.hostnet.com.br, mas senti assim, que eu precisava assim, falar com a comunidade, falar que, realmente, como isso aconteceu, e, foi um momento assim, um pouco, foi um momento difícil, realmente, e, esse, dela oferecer todo o suporte, e, entrar em contato por e-mail, e falar, ó, se precisar de qualquer coisa, você pode mandar e-mail pra gente, pode falar, toda assistência, isso permitiu que o site fosse concluído, inaugurado, e, a gente está melhorando o site, melhorando o conteúdo, então, isso é por um ano, podendo ser renovado, ainda colocou essa observação, ou seja, a gente continuar trabalhando, certinho, fazendo os vídeos, melhorando o projeto, é algo que, é para muitos anos, não tem tempo determinado, então, realmente, isso é algo que ajudou o projeto, e, assim como, a hostnet, apoiou o projeto, o projeto precisa de outras empresas, que vem apoiar, então, se você, é dono de alguma empresa, quer divulgar sua marca dentro do projeto, para que ele cresça mais, porque, a gente precisa investir mais em educação, em projetos assim, não somente o meu, mas, o meu, que não é meu, né, da comunidade, esse projeto, porque todos os vídeos são livres, qualquer pessoa pode baixar, inclusive, outros projetos, pode reutilizar, então, todo o conteúdo é livre, realmente livre, qualquer pessoa pode utilizar, todo o material, inclusive pós-comercial, quem quiser, leia a licença, da Creative Commons, CC, BY, então, realmente, se você, pode ajudar algum projeto, eu recomendo que ajude, um projeto educacional, que, os países que desenvolveram, que realmente mudaram, aquela questão de, desigualdade social, várias coisas, tem que investir em projetos sociais, investir em educação, e, eu percebi que não adianta ficar falando, ah, vamos, é, é culpa do governo, a gente tem que fazer a nossa parte, se eu posso fazer a minha parte, vou fazer, vou procurar, cada um ajudando, é, vai ajudar muito, é, tudo isso mudar, toda essa realidade do Brasil, e isso, tendo essa tendência, de tendo várias comunidades, e, e, pessoas ensinando, criando projetos, e esse projeto tendo apoio, e suporte, que realmente precisa, dessa parte, daqui a alguns anos, vai ver muitas realidades, mudadas, então, esse objetivo da comunidade Guará, o principal objetivo, é ensinar, e, por isso, a gente tem muitas vídeo aulas, a gente quer, criar muitas, outras vídeo aulas, e cursos, e até cursos, é, mais avançados, como técnicos, mas, para isso, precisa de toda uma estrutura, mas, o objetivo desse vídeo, né, é, falar, exatamente, esse tema, sim, do, do diferencial, que a Hostnet, hoje faz, e ajuda o projeto, comunidade Guarapa, e, agora, vou apresentar, também, o site, da Hostnet, e um pouquinho, do projeto da Hostnet, que também, usa muito, software livre, esse é o site, da Hostnet, www.hostnet.com.br, esse é o site, é, aqui, logo, em produtos, você pode, encontrar, várias soluções, para sua empresa, ou, para seu projeto, algo que você, queira criar na internet, ele tem, várias possibilidades, tem, possibilidades, para quem, quer criar o site, ele mesmo, quem, quem sabe, criar site, quer criar seu site, existe, várias ferramentas livres, que facilitam, a criação do seu site, como, o Joomla, e o WordPress, que são, CMS, gerenciador de conteúdo, existe, sites prontos, que você, aqui, vou até clicar, o site pronto, ah, para minha empresa, e, aqui, é, muito transparente, que, que mostra, aqui, valores, ó, tem um site, por exemplo, esse aqui, é um site mais simples, é, tem esse do Web Fácil, é, o valor aqui, o valor mensal, e tem um valor, para, para a equipe, da Hostnet, construir esse site, para você, entendeu? Então, existe esse tipo, de serviço, na Hostnet, existe o site, HTML5, e o site, pronto, no WordPress, quanto maior o seu projeto, né, como o site, que você quer, para pagar alguém, para criar seu site, né, vai aumentando esse valor, por isso aqui, ó, criação de site 300, site mais simples, ah, só quero apresentar minha empresa, produto, contato, só uma, para ter uma página na internet, mas, se você quer uma coisa, mais elaborada, no seu projeto, aí, os valores, vai aumentando, então, tem para todo tipo de cliente, e projeto, então, aqui, tem os valores, é, tem os valores mensais, que, é, para hospedagem do site, que você, aí você só paga a hospedagem, e você mesmo pode criar o site, utilizar algumas ferramentas, é, se você, inclusive, não sabe utilizar, tem vídeos aí, na comunidade Guarap, tem vídeos na Hostnet, também ensinando, então, tem muitas possibilidades, dependendo da data desse vídeo, esses valores, podem ter sido alterados, e o tamanho, também, é, da hospedagem, aqui, né, os, que fala, ah, memória PHP, banco de dados, esses valores, pode alterar, mas, aqui, já dá para ter uma noção, dos valores, é, o atendimento, é, muito reconhecido, inclusive, tem uma facilidade, que você seleciona a cidade, então, em todo o Brasil, aqui, ó, você, consegue ligar, da sua cidade, aqui, não sei se tem todas as cidades, mas, olha a lista aqui, de tantas cidades que tem, tá vendo, então, tem muitas possibilidades, é, aqui, tem outra página, que é o hostcast, esse hostcast, é um conteúdo, complementar, criado pela hostnet, que é um podcast, podcast, para quem não conhece, é um, é um arquivo, é um arquivo de áudio, então, esse, esse áudio, que é criado, é um grupo de pessoas, que junta ali, que eles falam sobre um assunto, tem edição do áudio, música de fundo, efeitos, e eles falam sobre um tema, você, é, dá play aqui, ó, ouça, e você aprende sobre algo novo, então, tem entrevistas com pessoas da área relacionada à hospedagem, aqui, falando sobre o futuro da internet, né, é, aqui, aqui, fala sobre o PHP, é, aqui, fala sobre inovações no mercado, de host, satisfação dos clientes, de hospedagem, conceito de espaço, então, tem muito conteúdo, para quem gosta dessa parte de web, que quer começar a criar um site, para aprender, então, quem quer, é, aprender, existe muitas possibilidades, aí, na internet, né, aqui na hostnet, e eu recomendo, ouviu os podcasts, muito legal, é, professor, Gustavo Guanabara, é, tem o Cauê, que, ele é um, um dos donos da hostnet, e, tem a participação também, Lisano Monteiro, então, o podcast é bem legal, é, não demora muito, e você deixa ele ouvindo, no carro, em casa, dá para aprender muita coisa, e aqui, o site oficial, deixa essa recomendação, como cliente, desde 2012, e, agora, como um parceiro, e, vocês que querem, que tiverem qualquer dúvida, esse tem a central de atendimento, é, você pode perguntar, aí, também, se a gente souber responder, mas, tem a central de atendimento, vocês podem perguntar, sobre, os valores, se você tem um projeto específico, que você quer colocar, na hostnet, se vocês quiserem, que construam, o seu site, o seu projeto, então, existem muitas possibilidades, deixo aí, é, todas essas recomendações, aqui, e, agora, vai de vocês, conhecer o projeto, quem quiser, aí, iniciar, conhecer o hostnet, só entrar no site oficial, qualquer dúvida, crítica, ou sugestão, pode deixar, comentar aí, e, lembre-se que existe o site oficial, da comunidade Guarapa, www.guarapa.com.br,